Olá pessoal, eu sou a Carla Reis, idealizadora do projeto Piano Pérolas. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Pérolas Didáticas Piano.educação. Hoje nós vamos falar de um assunto delicado, algo que pode acontecer com qualquer professor de música. O quê? O complexo de Gabriela. Gabriela! É isso mesmo que você ouviu, complexo de Gabriela. Você já deve ter ouvido essa canção. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Pois é, muitos professores de piano agem como a Gabriela da canção do Tom Jobim. Ensinam do mesmo jeito que aprenderam. Não buscam novas estratégias pedagógicas. E não se sentem capazes ou motivados a fazer algo diferente em suas aulas. Reproduzem, às vezes sem se dar conta disso, um modelo que acreditam ser o certo. Não há espaço para criatividade e nem para pesquisa. Apenas para repetição de um modelo consagrado. Mas você deve estar se perguntando, será que eu sofro de complexo de Gabriela? Aqui vai um pequeno teste. Qual a sua opinião sobre as afirmações a seguir? Número 1. Tranque esse piano. Crianças brincando no piano desafinam o instrumento. Programa de recital sério deve ter obras de vários estilos de época e ser, de preferência, apresentado em ordem cronológica. 3. Para que experimentar outros métodos de ensino ou outro repertório se o material que eu utilizo tem funcionado tão bem e há tantos anos? 4. Tecnologia, internet, tablet, YouTube, aplicativos, aulas online? Tudo bobagem. 5. E essa clássica afirmação? Aula de música é para quem tem talento. Bem, se você concordou com alguma dessas afirmações, lamento dizer, mas o complexo de Gabriela te pegou. Pode até parecer engraçado, mas é muito sério. O mundo mudou, nossos alunos mudaram, mas como andam as nossas aulas de piano? Vejam bem, não se trata de descartar o que é bom e foi legitimado pela tradição, mas sim de termos uma postura mais adequada aos tempos atuais. Nossa ideia é somar esforços, ampliar horizontes e compartilhar conhecimentos. Essa é a proposta da série Pérolas Didáticas Piano.educação. Mas atenção, se você está satisfeito com o seu modelo de aula e acha que não precisa aprender mais nada, você pode dar um pause nesse vídeo agora. Mas se é o contrário, você que às vezes já estudou tanto, ainda sente que tem muito a aprender, adora compartilhar experiências e conhecimento e acha que a música pode fazer diferença na vida de qualquer pessoa, nós temos ainda muito o que conversar. Nosso próximo vídeo será dedicado a duas importantes iniciativas para a área da pedagogia do piano. Iremos apresentar para vocês um site e um blog que são recheados de informações importantes e de ideias criativas. Estão disponíveis na internet gratuitamente e em português. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Se você gostou da proposta do projeto Piano Pérolas e da série de vídeos Pérolas Didáticas, se inscreva em nosso canal no YouTube, curta nossa página no Facebook e compartilhe com os amigos. Até mais! Tchau! 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 Tchau!